Fala galera, eu sou o Tito e seja bem-vindo ao meu diário virtual aqui nesse canal, vou contar pra vocês, olha que transição, eu fui na sexta-feira jantar num restaurante japonês, muito bom, muito gostoso, foi isso aí tudo que eu comi, um combinadinho, a Gabi mandou um lamen, e esse restaurante é legal porque eles tem tipo um bicho ali, uma carpa isso aí de papel machê, não é papel machê, é de papel só, é bem bonitinho, a gente gosta bastante, eu mandei bala aí nesse de atum, o salmão tava bonito, especialmente bonito, mas eu tava nessa hora aí prestando muita atenção na conversa da mesa do lado, porque que é tão difícil né, filtrar, era muito assunto que tinham pra falar ali e eu tava ouvindo todos, acabei comendo o restinho também do lamen da Gabi, eu não sou bobo nem nada, tava bem gostoso, e a sobremesa foi um banoffee, que era banoffee no copo assim, bolo no copo, torta no copo, e eu só senti falta que não tinha a parte crocante, sabe, do biscoito que tem na base, não tinha, a conta veio nessa bolsinha aí, bem bonitinha também a bolsinha que veio, teria uma dessa? Do lado desse restaurante tinha esse castelo aí, que que é isso gente, alguém já foi nesse lugar, tinha uns cadeados pendurados, a Gabi leu ali na placa, eu acho que era um lugar de fundir, mas precisa de tudo isso, meu Deus do céu. E quando a gente tava voltando desse restaurante, a gente tava subindo o carro assim numa rua, o sinal tava fechado, aí uma pessoa foi atravessar na faixa de pedestre, como geralmente as pessoas devem atravessar, só que quando o carinha tava indo atravessar, veio um carro furando o sinal assim, quase acertou o rapaz, a sorte que o carro freou assim, bem em cima da hora na faixa, e aí o cara que tava atravessando a rua, olhou pra ele assim, estendeu a mão e falou, obrigado, e continuou andando, ou seja, ele agradeceu ao motorista por ele não ter atropelado ele, por que que a gente é assim né, no dia seguinte, como assim parece que eu acabei de acordar, já passa das 10 da manhã do sábado, eu já fiz várias coisas. É galera, nesse dia aí eu acordei muito cedo, eu sou uma morning person e tal, ah isso aí é a Kimi, nossa cachorrinha que adora dormir em malas, é o hobby dela, havia uma mala aberta e ela deita, então ela deitou na minha mala, coloquei minhas meias da Mubi, o cara é cinéfilo, não, 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 Deus me livre. A Kimi tava de olho ali, pulou pro sofá e amarrei também meu sapato, vou descrevendo tudo galera, esse sapato foi uma boa compra, tá um sapato todo preto, estética clean, é, dei uma baixadinha ali na meia, porque, ah não preciso tá com a meia em cima, no meio da canela também né, ninguém merece, peguei o carro, vrum vrum, vamos nessa, era sabadão, tava indo pra casa dos meus pais, olha como São Paulo é uma cidade linda, você abre a câmera e você já vê belezas por aí, um parindo sinal né, olha o cachorrinho, o cachorrinho é bonitinho, o cachorrinho atravessou e olha a Frida aí galera, a Frida tem ficado bastante aqui na casa dos meus pais e pra quem perguntou como ela e a Kimi se relacionam, veja você, é um caos total, elas se amam, elas ficam ali nesse mix de brincando e destruindo a casa inteira, bagunçando tudo. A princesa é a mais calminha, ela não compactua com esse tipo de bagunça, embora ela também apronte a, olha só, a Kimi, meu Deus. Participei ali de um aniversário da irmã da minha cunhada, grande festa, muita comida, olha o meu sobrinho Antônio aí descendo, tudo pimpão ali, ele tentou fugir da câmera, mas eu fui atrás. É, a gente tirou várias fotinhas de Polaroid, que eu tô com vários filmes ali de Polaroid lá em Biúna, aí a gente foi testando né, dá na mão das crianças, as crianças fazem tudo umas fotos esquisitas, mas tudo bem, faz parte também, a Ricota e o Tofu ali, modelos, ó, comportamento exemplar e essa é a fotinho aí que saiu deles, totalmente tenebrosa né, parece que a Ricota ali já viveu umas três vidas e tava lembrando de todas. O Felipinho tirou foto da foto da Polaroid ali com o celular, senão não faz sentido né, ter uma coisa só no mundo real, qual é a lógica disso, eu tomei um cafezinho, tava quente, fiz uma careta, a Kimi toda molhada, porque eu abri a porta de casa e ela saiu correndo, não tá familiarizada ainda com o conceito da chuva e ela simplesmente se esbaldou na chuva, mas não é o ideal né, pô, aqui eu tava te mostrando que quando pisa nessa madeira aí do chão faz um barulhinho, parece um passarinho, demorei pra descobrir isso. Ah, a gente também começou a assistir essa série meio ironicamente, porque um amigo nosso falou que gostou muito, não sei se ironicamente, é uma série de um zelador de prédio, uma série argentina, ah não vou continuar a ver, mas vi o primeiro episódio aí, achei curioso, realmente, tem muita, muito conteúdo audiovisual no mundo hein, galera, fiquem atentos, olha ela aí, de novo na água, ela adora água gente, adora água, ela foi na beira da piscina, as crianças estavam na piscina, ela ficou lá, meu pai jogou uma mangueira, tava cagando ali de novo gente, ela também odeia esse negócio de limpar a piscina aí, ela quer destruir, meu pai tava fazendo graça, ela quase caiu na água, mas vou te confessar que na verdade ela caiu na piscina sim, alguns momentos depois, eu que não filmei, a água tava quente, ó, tava saindo fumaça, tava gelado né, o dia tava frio, que frio galerinha, tá frio, achei essa imagem bonita aí, alguns minutos depois, a cena que me deparei foi essa né, entrando no banheiro, a Gabi secando, a Kim, porque enfim, caiu na piscina, como eu disse, mas ficamos todos bem, ela se secou bem e logo depois de ficar completamente seca, o sonho maior da vida dela era pular na piscina de novo, isso aí a gente foi no mercadinho que tem agora lá no condomínio, só com os melhores alimentos do mundo, a gente fez um à noite dos adolescentes né, tava com a minha sobrinha, o namorado dela acredita gente, e aí a gente comprou miojo, nuggets, tinha até esse biscoito aí de melancia a gente, os limites eram ultrapassados a cada minuto, mas esse aí a gente não levou também, olha aqui minha, ela tá em todo o vídeo, meu Deus, pausa pra uma imagem plena da Fridinha, te pedindo pra dar um like nesse vídeo, dá um like aí Fridinha que tá pedindo, tá bom, seguimos. Achei que a gente tava preparando um jantar, mas era simplesmente um banquete, tô me recuperando ainda, a fisiologia do meu corpo foi alterada por causa desse alimento aí, mas faz parte. Pra encerrar esse belo dia, a gente ia assistir a um filme de terror tailandês, pô deu bastante medo, bastante medo mesmo, mas a gente colocou o filme dublado pra dar uma suavizada também, a gente não se estressar tanto, e aí não sei porquê, mas as partes que não eram de terror viraram meio de comédia, foi legal. Será que não é o vento, né, que aqui o vento tá muito forte? Antes de dormir, eu ainda assisti a um vídeo sobre o São Paulo, e olha só, ela tá em todos os takes desse vídeo, galera, a Kiminha dorme em cima de mim, muita folga, né? Muito obrigado pela atenção, voltamos em breve. E aí E aí E aí E aí E aí